Pra enfrentar meu rojão, nunca nasceu cantador Por talentoso que for, tem que beijar minha mão Chorar e pedir perdão, se eu quiser lhe perdoar Porque se eu me sangrar, a dor é surra novamente Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Vamos colega, deixou Na sua canção romântica, fale de energia quântica Do trabalho do robô, e se não é o que eu sou Pois você deve estudar, quando o mestrado ficar Pode cantar diferentes, comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Sei que eu lhe vejo a tela pra tudo que pensa e pode Mas não entra em meu pagode, entrando se desmantela Sou mosca e sua panela, na hora de almoçar Remela no seu olhar e um piolho do seu pente Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Quero ver se você sabe, se qualidade reúne, quem já foi O saque abune, quem trabalha o Aminadabe O copo de Yamurabi, Oliveira, Salazar Simone de Bonvoar e a força do Gil Vicente Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Posso mostrar meu rojão, tudo que improviso aqui Porque saque a harmonia é um ponta no Japão Eu tenho convicção e posso lhe afirmar Que o seu nome exemplar é Siddhartha Gautama Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Se você tá por aí, Oliveira, não me explica Me diga onde é que fica o arquífero Guarani Já que você tá aí querendo me respostar Eu não vou lhe catucar com cerimônia somente Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Não é quadrão perguntado, mas eu vou lhe responder E se prepare pra saber, se não sabe, está calado Que quando eu pelo meu lado começar a lhe perguntar Você vai ter que calar ou responder simplesmente Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar Eu não vou lhe...